Obrigado, senhor presidente, vereador Babá, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Olha, eu confesso que eu não consegui organizar um discurso, porque eu fiquei pensando, de quinta-feira para cá, a gente teve a decisão do STF, a soltura do Lula, a fuga do Evo Morales da Bolívia, para não ser assassinado, no contexto de casas de ministros, de outras lideranças do mais sendo atacadas, com pessoas sequestradas. Nós tivemos a continuação da luta popular em vários países, Hong Kong e Chile, eu acho que são os que mais chamam a atenção essa semana. Nós tivemos uma nova chuva com enchente na cidade do Rio de Janeiro, nós vimos a Austrália pegar fogo de uma maneira inédita, com os incêndios florestais cercando o Sidney, seis milhões e meio de habitantes vivendo dentro de uma fumaça, de uma fogueira, um grande incêndio florestal, os bombeiros dizendo que vão levar pelo menos uma semana para conseguir controlar o incêndio, as autoridades australianas falando de uma verdadeira catástrofe ocorrendo na Austrália. Agora, a notícia da maior enchente em Veneza desde 1966, com a cidade inviabilizada, as pessoas, os turistas, tendo que sair da cidade, impossibilitados de visitar a cidade. E agora, pela manhã, a invasão da embaixada da Venezuela, por um grupo uniformizado, liderado pela autoproclamada embaixadora da Venezuela no Brasil, representante do autoproclamado presidente Guaidó da Venezuela, no momento da reunião dos BRICS no Brasil, a confusão acontecendo na embaixada da Venezuela, ao mesmo tempo em que o presidente da China, o presidente da Rússia, da África do Sul e da Índia chegam em território nacional. Uma questão que precisa ser investigada é a participação do governo Bolsonaro na invasão da embaixada. Há denúncias de que um representante do Itamaraty participou de todo o processo de ocupação e agora mesmo eu estava vindo para cá me atualizando das notícias e a notícia que quem controla agora a entrada e a saída das pessoas na embaixada da Venezuela é o Itamaraty, configurando grave violação da Constituição brasileira que não permite ações hostis a países amigos. Não há nenhuma legalidade, nenhum ato do governo Bolsonaro em apoiar a tomada da embaixada de qualquer país por quem quer que seja. E o que é grave também é o seguinte, o autoproclamado presidente da Venezuela está convocando uma nova tentativa de golpe para o próximo dia 16, depois de amanhã. Então, essa invasão da embaixada da Venezuela hoje provavelmente já faz parte das ações de provocação para tentar fazer o golpe de Estado depois de amanhã na Venezuela. É um momento gravíssimo no continente sul-americano. Nós temos visto a reação popular tomando conta do continente. hoje, no Chile, o povo exige a convocação de uma nova Constituição, não aceita mais ser governado pela Constituição de Augusto Pinochet, não aceita mais ser governado por uma política econômica que, tal qual a nossa, privilegia os negócios, os negociantes, um por cento mais rico da sua população, que vem se beneficiando com o neoliberalismo no Chile desde o período da ditadura de Augusto Pinochet. Na Bolívia, houve uma primeira ofensiva de grupos organizados fascistas, que, diante do aquartelamento, da cumplicidade da polícia e das Forças Armadas, conduziu a renúncia do presidente Evo Morales a partir da ameaça à sua própria vida, à vida de seus familiares, à vida dos dirigentes do seu governo e do seu partido. Mas o desdobramento ainda não está claro. Em primeiro lugar, há a questão institucional. Não houve quórum na reunião do Parlamento da Bolívia para receber a renúncia do presidente Evo Morales. Tecnicamente, como a Constituição boliviana prevê que o Congresso tem que recepcionar a renúncia, o presidente Evo Morales continua presidente da Venezuela. Mas, sem quórum, no Parlamento, uma liderança da oposição se autoproclamou presidente. Por outro lado, as reações populares ao golpe, à expulsão do Evo Morales da Bolívia, estão crescendo, no primeiro momento, uma resistência, principalmente por parte das organizações camponesas e indígenas, e agora a entrada da central operária boliviana, convocando uma greve geral contra o golpe na Bolívia. Uma central sindical que tem como base principal os mineiros bolivianos, que, aliás, têm a tradição de fazerem suas manifestações, quando ameaçados pela repressão, com a sua ferramenta de trabalho em mãos, ou seja, as bananas de dinamite. Os mineiros bolivianos vão iniciar uma greve geral e eu espero que as Forças Armadas da Bolívia, que a polícia boliviana se abstenha de derramar o sangue dos trabalhadores bolivianos. As consequências, inclusive, são imprevisíveis. Ninguém pode dizer quem sairá vitorioso se a Bolívia caminhar no sentido de uma conflagração armada nos próximos dias. Precisamos ter clareza de defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras em toda a América Latina. precisamos estar unidos na resistência aos golpes patrocinados pelo governo Trump e na denúncia dos governos que, eleitos, legitimamente ou não, traem os seus povos ao implementarem políticas que só fazem crescer a miséria e a fome. No Chile, o governo Sebastián Pinheira precisa ser derrotado e deposto para que uma nova Constituição seja escrita com a soberania popular determinando os rumos da nova Constituição do Chile. No Equador, o presidente Lenin Moreno já deixou claro que de Lenin ele só tem o nome porque é um traidor da classe trabalhadora quando assume, ganha as eleições para a presidência da República prometendo resistir ao neoliberalismo e se entrega ávidamente aos planos econômicos daqueles que, em tese, eram os seus adversários durante a campanha eleitoral. E aqui no Brasil, não podemos esperar 2022. Se o governo Bolsonaro é um governo de aspiração fascista, não podemos dar um dia de tolerância para esse governo. O governo Bolsonaro vem se movimentando, apoiando o golpismo de direita na América do Sul. O governo Bolsonaro vem se movimentando, ameaçando as liberdades democráticas, ameaçando o povo brasileiro com o novo AI-5. Se quando o fascismo se apresenta como ameaça eleitoral, a fórmula clássica é a unidade numa frente ampla para derrotar o fascismo, qual é a tática correta quando o fascista já está eleito, já assumiu o governo? Se Bolsonaro tem as pretensões de ser o Hitler brasileiro ou o Mussolini brasileiro, nós precisamos entender, então, que nós não estamos em 1921 na Itália ou em 1932 na Alemanha, porque o fascista já foi eleito. Não podemos ter como estratégia política, como sinalizou o ex-presidente Lula, no seu discurso ao sair da cadeia, reconhecer a legitimidade do governo Bolsonaro e construir uma frente ampla para enfrentar as eleições, enfrentar a extrema-direita nas eleições de 2022. Se o Bolsonaro é candidato a Hitler ou a Mussolini da América Latina, ou ele cai antes de 2022, ou não haverá eleição democrática no Brasil em 2022. A esquerda brasileira precisa ser consequente com o discurso que faz. Se a ameaça da extrema-direita é a ameaça do fechamento do regime, é a ameaça da instauração de uma ditadura fascista no Brasil, a nossa estratégia de reação não pode ser construir uma frente ampla para disputar as eleições daqui a três anos. A nossa estratégia tem que se organizar o povo pela base, nos bairros, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, chamar a resistência, chamar o fora Bolsonaro e derrotar esse governo, derrubar esse governo, antes que esse governo derrube definitivamente o que resta de democracia no Brasil e ainda colabore para atacar o que resta de democracia na América Latina.